E aí a bola fica com o São Paulo, o contra-ataque deve ser rápido com o Jorginho, é exatamente o que acontece, desceu sozinho o Jorginho. Cada vez que o Bauru volta para realizar uma defesa, ele sempre fala alguma coisa para algum jogador, passa algum toque, tanto de posicionamento quanto para o ataque. Troca de passes é feita de quem? De pendura! Mas não faz a cesta, enquanto isso São Paulo vem e converte, desse jogo que aliás já vai terminar o primeiro quarto. Tem a posse de bola, deu um chute e acertou, que maravilha! Alexei Borges! E o técnico Léo Figueiró é extremamente incomodado com a partida, porque ele sabe que esse não é o jogo de Bauru. O Bauru não pode dar essa margem para a equipe de São Paulo de atacar, apesar de ter ficado um pouco abaixo. Muito legal, no sentido de incentivar realmente o companheiro, bacana isso. Bem legal! Olha o Alex Garcia, 27-23. Alexei Borges. Esse é o Gabriel Jaú. Nossa, não dá nem aro! Muito destaque no jogo. Está bem demais o Gabriel Jaú, garoto de 22 anos. Nossa, Lucas Mariano! Com três caras na frente da cesta da equipe de Bauru, livres para fazer a cesta e errou, né? Daí já veio... É o que você aprende mais novo no esporte de alta performance, é a responsabilidade. Exatamente, Saironi. Olha ele aí! De Kambi! Aos 21 anos! Da 46, 40. De Kambi está na marcação dele, ó. E ele conseguiu chutar e cai. Pode infiltrar se quiser, ou passar. Ele vai tentar, ó, infiltrou numa bandeja, bela bandeja. Zerou o cronômetro. Delícia, né, andar na Marginal. Quando ela está livre, é uma delícia. É um passeio, é um programa se fazer, andar na Marginal quando não tem trânsito. Quem mora por aqui está tão habituado a ter tanto trânsito, que a gente até... É hora, gente, vocês todos se prepararem para esticar um pouquinho a noite, viu, aqui no ginásio. Olha o arremesso de três! Cronômetro corre. Jorginho tem a bola. O rebote recupera a posse de Kambi na enterrada. A bolha da vez é no Vlamir Max. Essa bola iria para o Lucas Mariano. Pegou bem o Gabriel Jaú contra-ataque. É super, hiper, ultra rápido para a equipe do Bauru. Subiu! Liza, escorregadia para a mão dele. Olha, está vendo? Ficou, armou o contra-ataque. Você está vendo o Gui Deodato? Que pizza é essa de 12 pedaços? Olha o povo perguntando. Gente, isso em Jundia. Só em Jundia aí que tem, tá? Nem vou falar. Olha o Jorginho. A posse é do São Paulo. Sete segundos. Pode chutar se quiser. Na bola do Tayroni. Vai terminar. Dois, um. Vai zerar. Tentou, Lucas Mariano.